O SEBRAE criou o Spiratec e o objetivo desse desafio é desenvolver competências empreendedoras, estimulando esses jovens a proporem novas ideias de negócios. Continuar as políticas de fomento dentro de um ACT, de um acordo de cooperação técnica entre o MEC e o SEBRAE. Primeiro a gente pensa em introduzir o aluno dentro de uma perspectiva de educação digital para depois pensarmos ele no sentido de continuar fomentando esses projetos para trazer negócios inovadores. Um terceiro momento para capacitar com o setor produtivo e um quarto momento para integrar. É extremamente importante desenvolver habilidades empreendedoras desde o início. Então se desde o início a gente trabalhar essas questões com pessoas que estão se desenvolvendo para virar novos profissionais dentro do mercado de trabalho a gente vai ter pessoas mais capacitadas para lidar com a supressão e até mesmo liderar. Música Construir essa base e construir esse acesso para referência, para repertório, para formação, dá o estímulo necessário para eles entenderem que existem outros caminhos profissionais além de se inferir diretamente no mercado de trabalho como uma posição como funcionário. Música Sejam bem-vindos a nossa cerimônia de premiação do desafio Inspiratec. Música Químico no terceiro lugar, Organic Constru. Ver que um evento deste e dessas proporções toma reconhecimento do nosso trabalho é assim de imenso orgulho para a gente e de extrema importância. Vamos retornar para a nossa cidade com tudo, a gente vai buscar parcerias, a gente vai procurar um investimento do qual a gente precisa para concretizar o nosso negócio e pode ter certeza que vocês ouvirão falar de Organic Constru. Música Quem ficou em segundo lugar é o No Acesso. Música Não sei nem o que dizer, porque a nossa equipe, na verdade, primordialmente era um projeto de TCC, só de um técnico eletromecânico, de cidade de Sumaré, e aí tornou um rumo totalmente diferente, foi para um lado totalmente empreendedor. A gente ainda não sabe o que está acontecendo, mas é um marco muito especial para eles. Música Eu vou anunciar o grande vencedor. Música Música Reservos! Música É uma emoção enorme, a gente está muito orgulhoso da própria equipe. A gente está orgulhoso de ter chegado até aqui, a gente já estava pensando, se a gente chegar até aqui está ótimo. Então, eu acho que é uma emoção enorme e significa algo que a gente vai levar para a vida inteira. Música É uma boa opção que eles tiverem para a sua vida, para o seu projeto. Inclusive empreender. Então, no fundo, nós estamos desenvolvendo os empreendedores do futuro por meio da educação empreendedora. Música Música Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Música